Meu nome é Kellen, eu sou professora no CPI Frederico Bernardes Rabelo, de São João da Aliança. Estou como professora há 16 anos. Meu nome é Daniela, eu tenho 17 anos, nasci na cidade de Formosa, mas logo vim morar aqui em São João da Aliança, porque na verdade nasci lá porque aqui não tem maternidade mesmo. Meu nome é Kellen Rodrigues, trabalho aqui no Colégio Frederico Bernardes Rabelo, como professora da língua portuguesa. Meu nome é Gabriel, sou estudante do CPI Frederico Bernardes Rabelo, tenho 15 anos de idade. Eu me chamo Leandro, nasci aqui em São João, tenho 16 anos. Eu me chamo Luciano, Luciano Rodrigues, campus, e atualmente estou morando, residindo aqui no município de São João da Aliança. É uma cidade muito agradável, principalmente para passar essa fase da infância e da adolescência. É uma cidade muito tranquila, todo mundo conhece todo mundo, todo mundo é muito amigo. Bom, os pontos turísticos que eu mais gosto na minha cidade é a Praça do Skate e também a Praça da Massala, que tem também umas cachoeiras, por exemplo, a cachoeira do macaquinho é ótima para a família. A água lá é super gelada, mas dá para entrar. Aqui o que me chama a atenção é, acho que duas coisas principais, né? Uma é a simplicidade das pessoas, né? Acho que as pessoas são muito autênticas, né? E tranquilas. A outra são as belezas naturais. Território, para mim, pode ser algo pessoal de uma pessoa, tipo, esse é meu território. Ou pode ser, tipo, território urbano, território rural, algo assim. O território, ele traz consigo marcas culturais, geográficas e pinceladas de importância com o indivíduo, né? Vivendo, morando naquele local. Para mim, território é um espaço delimitado, onde as pessoas vivem, se socializam, né? Construem suas famílias, suas orientações profissionais, religiosas. Isso é muito importante para a vida em comunidade. Então, território, para mim, é isso. Surge uma comunidade, uma cultura, um povo e depois se estabelece aquele território, né? Eu acho que muito além das fronteiras políticas, das delimitações territoriais e tudo mais, percebo que o território é muito isso, né? Fruto de uma produção cultural, de um grupo de pessoas, de uma comunidade, né? Então, eu acho que território é tudo aquilo que está aqui, debaixo dos nossos pés, é o nosso planeta, é o nosso maior território, assim. Eu acho que a gente tem que focar no território que está mais próximo da gente, assim, ultimamente, nesses últimos anos. A gente tem sofrido, principalmente a gente daqui da Chapada, tem sofrido muito com poluição, desmatamento. A gente tem que valorizar o nosso território e fazer dele a nossa casa, porque, infelizmente, ele não tem sido valorizado como deve. Por exemplo, né? Se a gente pegar a experiência dos povos quilombolas, né? Dos povos remanescentes, descendentes dos africanos que vieram para o Brasil e dos povos indígenas também, eles estabelecem uma relação bastante diferente e singular com o território, né? Onde eles estão estabelecidos, né? De forma que o modo de vida deles depende exatamente do que eles fazem, né? Produzem e reproduzem ali naquele território, naquelas terras, né? É por isso que, para eles, é tão importante, né? Ter, digamos assim, aquele espaço ali delimitado, onde eles possam produzir e reproduzir sua cultura. A importância do território, ele tem uma influência, assim, muito grande, né? Até mesmo o território da natureza. Assim, a gente deve preservar ele bastante, porque ele é importante, né? Não só para nossas vidas, como as vidas futuras, né? Das próximas gerações. O urbano também é, né? Porque tem as pessoas que vivem nele, né? E tudo, então, os dois são bem importantes. Mas o que eu acho mais que é importante é o da natureza. A importância do território é adequar todo o espaço para que todos os seres vivos, todos os seres humanos, vivam adequadamente, confortavelmente, permitindo o espaço de cada um e respeitando, também, o seu limite. Porque se a gente não tivesse um território para a gente habitar, assim como os animais, se eles não tivessem o território deles, eles não teriam vida, eles não dariam continuidade às suas espécies, assim como nós. Então, a gente precisa enxergar nosso território de uma maneira mais racional, eu acho. Se a gente pega as unidades de conservação que temos hoje, não só em Goiás, né? Nós, no Brasil como um todo, a gente vai ver que uma boa parcela, uma boa parte do que ainda temos, de Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, estão justamente dentro das áreas dessas unidades de conservação. Então, acho que a importância delas é fundamental nesse sentido, né? De manter ainda algumas áreas intocadas destes biomas, dessas formações vegetais. E porque as partes que não estão dentro dessas unidades estão muito alteradas justamente por nós, pela nossa sociedade, por variados motivos. Crescimento urbano das cidades, a expansão da atividade agropecuária. Então, as unidades, elas se prestam justamente para serem áreas onde ainda a gente pode manter, de certa forma, uma boa parte do cerrado preservado. E a ampliação do Parque Nacional, acho que procura atender isso. É um território importante para a reprodução de espécies preservadas, preservar as águas também. Bom, nós moramos aqui na Chapada dos Veadeiros, né? Que é um território riquíssimo e tem a preservação de várias águas, matas e regiões que são riquíssimas aí para o nosso Brasil e que a gente precisa muito proteger. O território é a vida, né? Se a gente não preservar aquilo que a gente tem próximo de nós, quem vai fazer isso? É muito importante a gente preservar e a gente ter consciência do nosso território para a gente saber que fauna, flora, vegetação, a vida, a sociedade, ela é muito importante. A gente precisa estar sempre, todo mundo, lutando pelo mesmo objetivo. Se a gente quer, por exemplo, construir cidadãos mais ativos, mais atuantes na sociedade, acho que a escola, como território dos alunos e dos estudantes, é um passo fundamental nesse sentido. Vamos criar estudantes, cidadãos, mais conscientes, mais ativos, mais atuantes na sociedade. E, porque muitas das vezes, na nossa sociedade, a gente vê as pessoas apontando problemas, mas elas não sabem como direcionar soluções. Ou elas acham que a solução é sempre o outro que tem que tomar iniciativa para fazer, para resolver. E acho que a atenção da escola como um ambiente de desenvolvimento, de estudantes mais ativos, mais protagonistas, serão, com certeza, no futuro, cidadãos com mais iniciativa, para realmente atuar e conduzir a sociedade para uma melhor qualidade de vida. E, porque muitas das vezes, na nossa sociedade, a gente vê as pessoas apontando problemas, cidade de pedaleias e de curação. E aí Vem pero E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí